Bom dia nosso povo e nossa forma. Diga bom dia Léo. Bom dia pessoal, estamos aqui em Ilha Comprida, São Paulo, praia. Yes, então pessoal, depois nós vamos fazer uma gravação explicando tudo que nos ocorreu com a comba, né? Com banana. E a gente está finalizando o nosso passeio aqui em Ilha Comprida, que é mais próximo da nossa casa. Fica aqui no litoral sul, litoral sul aqui de São Paulo, né? E nós estamos fazendo aqui, porque nós já fizemos gravações por aqui, mas a gente está mostrando aqui pra vocês, né? O verão agora, ontem choveu bastante e hoje já amanheceu aí um tempo meio nublado, mas sem chuva e com muito calor. Aí nós estamos querendo mostrar pra vocês como é que está no momento da última vez que a gente veio o avanço do mar aqui, tá pessoal? Isso aqui é... Se não me engano, né Léo? Aqui é o sul da ilha, né? É o sul, que lá tem as dunas do norte, né? Estão do norte. É, então aqui é o sul da ilha. Olha aí, pessoal. Então nós vamos mostrando essa parte, ó. Vocês podem ver que já está assim... Eles colocaram pedra, né? Pra fazerem barreiras, mas muitos já perderam suas casas, o mar já levou. E a gente quer saber agora de... Como está aqui a... Se houve mais avanço. Como está a história aqui? O que está bacana? Estava comendo asfalto, né? É, eles estavam comendo asfalto, ó. Tá vendo? O mar estava avançando. O mar estava avançando. O mar estava avançando, ó. Então, nós já vamos dar mais impressões aqui, ó. Léo, Léo. Fundações de casa. Está ficando o dia cada vez mais lindo. A árvore está arrancada. Aqui, Léo? E o Léo vai ali fora mostrar como é que está aqui o avanço, né? De como piorou a situação. Então, praticamente, pessoal, essa parte da ilha vai desaparecer daqui a alguns anos. A ilha vai ficar menor e vai ser feita uma geografia. Uma nova topografia da ilha, né? Quer dizer, não sabemos como é que vai ser. Mas isso é só pra vocês terem uma ideia de como está acontecendo... O que está acontecendo aqui com o mar de Ilha Comprida. Vamos estacionar ali, Léo? Daí você vai ali fora e mostra pra eles melhor. E olha aí, meu gente, ó. O mar vem avançando. Vem aos poucos, mas está vindo. Olha aqui, ó. Aqui já comeu o gás. Ali está a camposa. Aqui acabou com o asfalto. E a prefeitura dá uma arremendada. Olha lá. E os poucos estão vindo. Bom dia. E o mar está vindo ainda? O mar está invadindo ainda aqui? Deu uma paradinha agora? Agora deu. Posso filmar, senhora? Pode. Não é o nome da senhora? Antônio. Dona Antônia, conta como é que está a situação aqui. Dom Mali estava invadindo. Parou? Ela já invadiu muito. Aqui. Agora já não está invadindo mais. Agora acabou. Agora acabou. Ô, benção. Graças a Deus. E a senhora tem o comércio aqui. Não, é do meu filho. Do seu filho. Eu estou ajudando eles aqui, agora na temporada. Ah, beleza. Dona Antônia, então obrigado aí. Um abraço. Fica com Deus. Amém. O senhor também. Tchau, Dona Antônia. Tchau. E conforme a Antônia, né? Aê! Uuuu! Aê! 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 Pessoal, tudo alegre, festa, folia. É isso aí, minha gente. Viver é saúde. Então, viva! Tá. Olha só. E aí, pessoal. Aê! 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 Ilha comprida. Lá tá com bordas. Lá no fundo, a serra. O lugar aqui é mágico. E ali atrás, está a praia. E aí, continuando, subindo as dunas, minha gente. Tá com banana. E aí, as dunas, vão embora, né gente? Aê! Aqui é o rio. Aqui é o rio. Aqui é o seguinte, ali desce o rio, eu não sei informar direito se é o rio Ribeira, mas passa o rio ali. aqui é o rio ali. Aqui é as dunas, e lá no fundo, ó. é o mar. E lá no fundo, a serra. E lá no fundo, a serra. E lá no fundo, a serra. E você tá dando uma força pra nós, hein? Tá? Você tá ajudando nós a caminhar e a viajar muito mais. Então, se inscreve, vamos filmando. Então, pessoal, que bacana, né? O Léo foi lá filmar pra vocês o avanço ali. O mar. Fiquei muito feliz em saber que o mar deu uma parada de avançar. Deus abençoe que pare por aí, né? Que não continue. E o pessoal de uma cor aqui, né? E olha aí, o pessoal tudo... Sabe, a ilha é muito comprida, tem praia pra todo mundo, né Léo? Tem uma extensão muito grande praia, né? Uma extensão muito grande. Aí o pessoal se encantaram com a nossa combinha. Ah, é. Eles não podem ver combinha aqui. Vem perguntar. É uma coisa tão gostosa, minha gente. Meu Deus. É, ó, vou confessar a vocês. No início, eu tava meio cabreira, né? Nunca dormi numa Kombi. Eu falei, ai, 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 será que eu vou dormir bem? Será que eu vou me acostumar? O Léo, pra ele, tudo numa boa, né Léo? Sim. Aqui é a praia... Do Araçá. Do Araçá. Uhum. E... E daí... Olha, gente... Eu vou ficar com saudade já... Vicia, viu? Vicia. Porque fica, assim, aquela coisa tão aconchegante, aquela casa pequenininha, tão gostoso dormir. Imagina a hora que tiver pronta essa comba, meu Deus, a comba nana vai, sabe, vai andar por aí. E um monte de amizade, todo mundo vem conversar com a gente, né Léo? Sim. Olha, pra nós, que estamos ficando idosos, né? Que a partir dos 60, tudo já tá na lei que nós somos idosos, mas nosso espírito é... É de 20, 30 anos, porque a gente ama fazer essas coisas. E... Então... É... E a gente faz um monte de amizade. Então, vocês aí idosos, né? Como... O pessoal tem mania de falar. É... Se vocês puderem, nem se for uma combinha aí montando devagar, como nós estamos fazendo, mas viajem, carregue sua casinha como uma tartaruga nas costas, porque é muito gostoso, muito delicioso. Tanto você ficar ali curtindo, fazendo a comidinha, indo dormir... E hoje em dia dá até pra ter TV na comba. Então, meu Deus, né? Não precisa de mais nada. E... Então é isso, pessoal. A gente ficou... Eu fiquei encantada. Eu achei que... Que eu não ia me adaptar. Fiquei encantada, viu? E na janela vocês colocam uma tela que nenhum pernilongo incomoda, né, Leandro? Exatamente. Então, pena que deu todos os perrengues. Mas, por outro lado, Deus nos livrou de coisa pior, porque nós fizemos muitas descidas e subidas lá pro lado de São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí. São Bento do Jordão, tem muitas serras e a divisa com o sul de Minas. Então, Deus livrou a gente de coisas pior, porque os perrengues que aconteceram, tanto com o rolamento da roda como com a embreagem, foram em lugares planos. Então, Deus nos abençoa muito, muito mesmo. E... E é bom, porque assim a gente vai arrumando toda ela. O motor tá bom, graças a Deus. Então, esses tipos de... Do acompanhamento, né? Do motor. Sei lá como é que eu falo. O Léo é que entende. Enfim, daí a gente vai descobrindo tudo isso aí, arrumando. E a próxima viagem vai estar perfeita, né, Léo? Tá bem mais tranquilo. Não vamos ficar... Isso aqui não tem preço, pessoal. Isso aqui não tem preço. E as pessoas que vocês conhecem pelo caminho aí, nos câmbios, nas pousadas, na praia... Não tem preço, Léo. As pessoas são maravilhosas. Você conhece gente... Do Brasil inteiro, né? Não fica naquela rotina lá, parada em casa, assistindo TV, assistindo novela. Faz que nem nós. Eu, principalmente, faço que nem eu. Ligo a televisão aqui na Comba e vou assistir minha novela. Tem novela? Tem a novela agora. Semana que vem acaba a novela. Então, pra mim é sagrado. Eu amo novela. E você que é noveleira, noveleiro, siga também. Vai. Passear de atrás. Leve a TV junto. Olha os pescadores aí. Deixa um pouco pra nós. Ele mexe com todo mundo também. É bem isso, gente. Vocês podem não acreditar. O noveleiro aqui, né? É o Léo, não eu. Eu acabo acompanhando com ele, mas eu não me prendo por causa de novela, não. Agora, é claro, eu gosto de assistir assim, no começo e no final. Não tenho muita paciência pra ficar direto lá dentro, não. Sabe? E ele já, Deus me liga. E aí, ele pôde trazer a TV e assistir os capítulos da novela que tá terminando, né, Léo? Exatamente. Ai, meu Deus. A gente já riu muito. Inclusive, na oficina mecânica, perdão, que nós estávamos tão atordoados. Mas o rapaz passou o nome dele lá e a gente esqueceu de anotar. Mas uma simpatia de rapaz e muito querido. E ele e o Léo se deram super bem, porque ele é outro que é louco por novelas. Ai, foi muito engraçado, gente. Mas, enfim, correu tudo certo. Hoje nós estamos indo embora, mas a gente resolveu, além de dar uma descansada aqui na ilha comprida, que, assim, como é muito grande, né, e o pessoal frequenta mais o litoral norte de São Paulo, então aqui é mais tranquilo, né, Léo? Sim. O trânsito é mais tranquilo. Então nós, hoje estamos indo embora, só viemos mostrar aqui para vocês como é que está o avanço do mar. E, graças a Deus, aqui no sul da ilha parou, segundo aquela senhora que deu entrevista. A Antônia. A Antônia. Muito simpática aquela senhora. Então, Antônia, né, nosso abraço. Obrigada pela informação e vai deixar muita gente feliz também, né? As pessoas que amam a ilha vão ficar muito felizes, como a gente ama, né, Léo? A gente não quer que essa ilha se divida, não, que ela continue assim. Uau, vocês viram ali? Um correndo atrás do outro. Ai, meu Deus, meu coração. Meu coração com esses miliantes, viu? Mas, enfim, agora nós vamos fazer outro vídeo, que nós vamos ter a Praia de Leste lá, que é em direção a Jureia, que é outra ilha aqui também. É um bairro de Iguape, Jureia, tá, gente? Praia de Leste é uma praia de Iguape. E nós vamos mostrar se lá também parou o avanço do mar. Que da outra vez estava uma tristeza, vocês viram, né? Muito feio. E agora, então, vamos lá ver se parou lá também. Tomara, né, gente? Tomara mesmo. E é isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Só uma coisa aí, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like e fazer comentário, pessoal. Não paga nada, ajuda aí. É isso aí, deu uma força pra gente, pra gente continuar produzindo conteúdo e aperfeiçoando aqui nos nossos vídeos, né? E, enfim, que a gente puder levar de informação pra vocês, a gente vai levar. Então, até daqui a pouco, no próximo vídeo da sequência aqui de Ilha Comprida. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.